150 anos de Ernesto Nazaré e ao grande compositor Pixinguinha. Levar os timbres típicos do jazz a uma temperatura mais elevada é a característica da Historic Brazilian Jazz Band. Com interpretações individuais de cada músico, sobre as composições originais dos pioneiros da música brasileira, a Historic Brazilian Jazz Band reinventa a conversa de Ernesto Nazaré com o jazz de Scott Joplin e Pixinguinha com as jazz bands, encontrando a brasilidade dos antigos com os novos e, por que não dizer, atrevidos arranjos. Eles são muito feras. Com vocês, Laudir de Oliveira, que está aqui, que em 73 anos já ganhou quatro Glammings. Aê, Laudir! Paulo Russo Ico Continentino, que toca com o Milton Nascimento Paulinho Black E a participação especial de o líder Santiago, que também toca com o Milton Nascimento, não é isso? Então, com vocês, Historic Brazilian Jazz Band. E aí, a ver, a diversão é isso? E aí, a ver... E aí, a ver... Aí, a ver... E aí, a ver... E aí, a ver... Abertura 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 Amém. 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 Amém.